Um detalhezinho aqui, se eu faço a pegada, entro com os quatro dedos aqui, botando o polegar para baixo, certo? Aqui, se ele encolher o queixo, ele vai bater aqui nos 10, viu? Pega na mandíbula, né? Muito bem, se ele levantar a cabeça, ele vai bater, olha. Você só pode fazer essa posição aqui, quando ele estiver tentando pegar a bola cruzada, aqui, olha. E aí, aqui, é só você desculpar a perna e finalizar. Agora, o que pode acontecer aqui? Ele antecipar o movimento, chegar e fazer isso aqui no meu braço. Se ele fizer isso, aí você não vai conseguir mais finalizar ele. Aí, ele não vai passar a guarda, não vai te encolcar, aí você também não vai conseguir finalizar ele. Porque aqui, ele tirou toda a pressão, certo? Então, a posição, você tem que fazer, quando ele está aqui na intenção de pegar a bola cruzada, está te emburcando. Por que ele não consegue me emburcar? Porque isso, meu cotovelo aqui, impede, esse cotovelo na minha perna, impede que ele me emburque. Você atrai, tenta emburcar. E aqui, é o momento certo, aí você estica a perna e finaliza. Se ele encolher o queixo, aí vai lá na mandíbula dele, tá vendo?